E aí galera, beleza? Como cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte, galera, o vídeo de hoje, mano, cês viram aí na legenda já que eu tô ousado. É, mano, hoje eu tô ousado. O que que eu vou fazer? Eu rebaixei o carro da minha mãe, tá ligado? E, mano, falar pra você, eu tô injuriado, eu vou rebaixar a XJ do Renato também. Ele pega, mano, e fala que eu não consigo pegar aquela moto e o Miguel do caramba e isso e aquilo. Mas hoje eu vou conseguir, mano. Eu tive uma ideia. Eu vou ligar pra ele aqui agora, mano, se der certo, Deus, se não der, fazer o quê? Eu vou perder esse vídeo, eu nem vou postar ele. Mas eu vou pedir a moto dele emprestada. Só que eu vou pedir a moto dele emprestada, não vai ser pra gravar um vídeo andando de moto, ou pra fazer um especial, ou isso e aquilo. Eu vou pedir pra fazer um desafio. Então eu acredito, mano, que ele vai ser bem parceiro e vai me emprestar. Então, mano, eu vou ligar pra ele, vou pedir a XJ dele emprestada, daí eu deixo o Metro Day com ele, né, mano? Se eu deixar a XJ, cês tão ligado com o cara a arma, né, mano? Ele vai pintar até o pneu da moto. Então, mano, cê já pega e deixa o like nesse vídeo. Vamos fazer esse vídeo aqui passar de 150 mil likes, é a meta de like, beleza? Então explode o dedo no like, é rapidinho. E se inscreve no canal se você é novo, beleza? Entende? Alô? Alô? Renato? Oi? O que cê tá fazendo, Fih? Novo, acabei. Oi? O que cê tá fazendo? Estou em casa, editando vídeo. Editando vídeo? Pô, é... Mano, eu tô pensando em fazer um vídeo amanhã, é... Camobilete do... Do Miguel. Miguel. E eu queria trocar a outra moto, não queria fazer com a minha XJ, mano. Cê não quer ir junto comigo lá pra você me emprestar a sua moto? Ou então se você quiser emprestá-la pra mim, sei lá? Não, meu, não dá. Mas eu não vou usar a XJ, não. Se quiser usar... É. Pode usar. A sua caravada tá verde. Eu falei que tinha pra você pintar de vermelho. Essa moto já tá manjada. É, então, tem que pintar a roda logo, mano. E, tipo assim, daí os outros reconhecem, sabe? Daí eu tava pensando em fazer com a moto diferente, tá ligado? Pega, mas, tipo assim, filmar a parte de casa não, cê, mano. Cara, minha mãe já tava reclamando dessas paradas aí de filmar a parte de casa aqui. Não, beleza, então. Não, de boa, de boa. Vou fazer assim, eu vou aí e eu deixo tudo aízinha com cê. Se você precisar, cê usa ela pra alguma coisa. Não, não. Amanhã o cara vai me levar, mano. Que isso dá uns barulhos, ó. Beleza, então. Só cuidado. Não, não, mas cê não vai. Só cuidado. Não, não tinha cessado. Não, beleza. Então, faz assim, mano. Daqui uns 20 minutos eu tô aí na sua casa. Tá, demorou, então. Falou, então, mano. Valeu, é nóis, hein? Abraço. Nóis. Falou. Falei pra vocês, mano. Foi, fi. Caiu na ideia. Agora, mano, é fazer o seguinte. É ir lá buscar a moto dele e esperar o dia amanhecer, mano. Pra ir lá no Marcelo. Bora lá buscar essa moto do Renato antes que ele desiste e muda de ideia, né, mano? Beleza? Galera, é o seguinte, mano. Tô chegando aqui na oficina da moto do Renato. Eu já vou ver com o Marcelo como que nós faz, mano, pra rebaixar essa moto, tá ligado? Porque eu não sei se dá pra nós cortar a mola, não sei se dá pra... Sei lá, vamos ver. Se dá pra deixar sem suspensão, como que é o bagulho. Falei pra você que eu ia conseguir pegar a moto dele emprestada, né? Conseguiu pegar a moto dele? Consegui, mano. Ele tá ligeiro demais, mas você conseguiu. Eu falei pra ele que ia gravar um desafio, mano. Como que dá pra fazer isso aí, Marcelo? Esse bagulho de rebaixar a moto, mano. Arranca a suspensão? Deixa sem? Não, mas não, não. Vai ter que colocar o Marcelo lá. Mas nós não vamos mexendo dele, não. Você vai ter que comprar um. Tem que arrumar outro? Você vai ter que arrumar um. Arrumar um. Aí nesse um a gente corta. Cortar o dedo não pode, né, mano? E onde que eu vou? Não precisa comprar nada. Onde que eu vou conseguir um desse? Pai, só tem um lugar pra achar a peça, mano. A XJ. A marra própria. A própria. E as molas da frente tem que comprar também? Como que é? Não, não. Deixa com você. Deixa com o pai. É, eu vou. A traseira, pô, não vamos cortar o dedo não. Vamos lá ver o preço disso aí, né, mano? Vai arder o preço, viado. Vou aprontar. Você gosta, né? Já eu volto, Marcelo? Agora, agora, mulher. Tá de boa o serviço aí? Já, tô finalizando o S e já faz isso. Terminei então que já tô voltando, hein? Rapaziada, vou ter que ir lá na Yamaha, mano. Atrás do amortecedor pra XJ. Porque não vai dar pra cortar a mola original da mola do Renato, mano. Se cortar pode dar problema depois, tá ligado? Olha o jeito que tá a moda dele. Tá normal, tá ligado? A moda dele tá normal até o momento, mano. Ela vai deixar isso aqui no chão. Olha aquela mola vermelha ali. Só lamentos pra aquela mola vermelha ali. Ela vai tirar ela. E aqui na frente ela vai baixar também, mano. Galera, é o seguinte, mano. O Marcelo terminou de arrumar a vizinha ali já, mano. E olha aqui a mola. Mano, faz o seguinte. Coloca a moto na bancada aqui. Demorou. Coloca a tampa a placa dela, mano. Tampa a placa dela, né? Porque senão depois fica aparecendo no vídeo. Daí tem que ficar ofuscando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, é o seguinte. A moto já tá no jeito, tá ligado? Deixou aqui nos dois cavaletes pra dar a impressão que não tá rebaixado. Vai colocar aquela lona em cima dela? Vamos cobrir. Vamos cobrir ela, né? Agora, mano, que já terminou. Eu vou tentar adiantar pro Renato aparecer por aqui, tá ligado? Sei lá, acho que ele vai aparecer aqui lá no final da tarde. Mas eu vou tentar ligar pra ele e ver. Daí eu vejo o horário que ele vem, mano. E nós já fico esperto, beleza? Seguinte, vou ligar pra ele aqui, galera. E perguntar onde que ele tá, tá ligado? Pra nós já saber certinho, mano. Pra mim já marcar o horário que ele vai vir aqui, mano. Pra mim já fica ligeiro. Escuta a ligação aí, mano. Alô? Ah, tô falando. Renato? O quê? Tô te ouvindo, tá abaixo, mano? Tá me ouvindo agora? Tô. Você tá onde, tio? Mano, eu tô aqui no centro. Tô resolvendo um pouquinho. Por quê? Eu fui lá gravar o desafio com sua moto, mano. Eu sei lá que você parou a sua polícia, de boa? Ah, mano. Meu vídeo eu acho que vai dar bom, tá ligado? Só que deu um BO, mano. A polícia tá parou, você fez o carro aqui, né? É, então. Deu outro BO, mano. Mano, a mina ficou brava, tio. E ela quebrou sua moto, mano. Como assim, mano? Tanto sou eu? Falei pra ela que eu comprei uma moto, não. Caminhão de merda dela. Ficou louca da vida, tio. O que ela fez? Você pôs minha moto? O que ela fez? Mano, a moto tá na oficina, mano. Vem aqui, a moto tá aqui na oficina. O Marcelo tá olhando aqui por cima. Oi? O que ela fez? Ela pôs a moto? O que essa mala fez? Não, mano. Chega aqui que você vai ver, mano. Diz o Marcelo que é tranquilo, que dá pra arrumar. Nossa, mano. Tá, tô indo pra louco. Falou então, mano. Tô esperando isso aqui. Quanto tempo? Mano, meia hora. Beleza, então. Olha aí. Galera, tá vindo aí já, mano. Vocês viram? Eu liguei pra ele, ele tá aqui por perto. E, mano, a moto já vai ficar coberta ali. Pô, já joga o pano em cima da moto aí, mano. É, essa lona verde aí é famosa, hein? Dá um tchauzinho. E, galera, agora aquele esquema, mano. Câmera escondida, tá ligado? E vamos ficar quietinho aqui, pra ele já não ver que tá filmando e acabar com a reação dele, né, mano? Beleza? Então, mano, já eu volto com vocês a hora que ele estiver chegando aqui. Sabia, sabia que ia dar merda. Sabia. Mano. Cadê? Mas relaxa. Sabia que ia dar merda. Mano, eu falei que é que é que eu vi o vídeo, tá ligado? É que é que eu vi, mano. Vou já ligar pra um policial, já. Qual que é a roupa dela? Qual que é a roupa? Ah, pelo vídeo, mano. Tava, não, antes. Tá ligado. Sabe? Vou ligar pra um policial. Você não sabe. Tchau. O que é que é a moto? Onde dá? Já até cobriu o bagulho, tá ligado? Quando passar a gente, tirar foto da sua moto. Peraí, eu vou te ajudar. Não pegou, tem? Onde que pegou? Não, tem que não pegou, tá ligado? Nada. Não, não realou, Renato. O que você tá falando? Calma, velho. Calma, calma. Deixa eu ligar pra um policial agora. Vou mostrar aqui, hein? Não pegou isso aqui, né? Mano? Não, mano. Só que aconteceu um meoto, tá ligado? Tudo assim, né? Na hora que tirar a frente, você vai sentir o tramo. Tá vendo? Não, já dá pra ver. Já dá pra ver. Já dá pra ver. Que tá remachada? Sobe nela aí. Chega aí, ó. Sobe nela, você vê a altura. Não, já dá pra ver. Não, mas eu vou lá. Nossa, olha a suspensão. Segura, segura ela. Vai lá? Dá uma surpresinha ali, ó. Surpresinha ali, ó. Valeu, meu irmão. Tem que ser sempre o Miguel, né, mano? Sai fora. Parei pra você que ia ligar aquelas rodas verdes. Só que daí a chave, né, pai? O bagulhinho, tá ligado? Olha isso aqui, ó. Dá aqui no chão. Você não gostou? Olha aí. Que bom, mano. Me diz. Quem que tem uma XJ6? Branca, com a roda dourada, rebaixada. No chão. Você tá pondo peso, né? Mano, tá três dedos no chão, Renato. Três dedos. Eu não sei se você vai conseguir passar em quebra-mola. Nossa, mano. Ô, Tidilu. Eu e o louco aqui, veio quase caindo em todos os carros. Que louco, mano. E é fixa, viu? Não é, mano. Cadê minha moto? Você nem veio com ela? Deixei ela lá mesmo, viu? Tá louco que a moto caiu nos pedaços. Pra pegar a moto dele, tem que ter três pessoas pra empurrar. Peraí, você quer sair? Vamos pôr no cavalete. Você achou, Renato? Você achou que ficou feio? Eu tinha perto do cavalete. Ah, mano. Você achou filada puta? Não dá pra andar, mano. Eu sabia que você ia aprontar a mão, mas não dessa. Você pensava em qualquer coisa? Não, ó. Eu até gostei, mas vai ter volta. Mas aí você vai ter que andar com cavalete pra rua agora, filho. Não, mas me dava essa inspeção. Detalhe, não sei a de mais que tá, mano. Você se errou a minha suspensão? Não, não sei a de mais. A suspensão dela deve ser uns 3 conto. É a minha suspensão, essa? Não, não. A pessoa tá guardada. Vamos fazer isso na sua. Ah, essa é a preta. Essa aqui é da 2016, mano. Ah, eu tive que arrumar uma, né, mano? Gosto, tá louco? Depois você vai ver no vídeo a dor no coração. Mas, mano, até que ficou foda, né? Ficou, não. Oi, ali, cuzão. Vai ter volta, vai ter volta. Relaxa. Nossa, mano. Fih, dá um rolê. Fih, juro, o que eu falei? Não, é pra gravar pras interesseiras tá de boa. E eu combinei com o Marcelo que ele não ia ajudar ninguém a me trollar. Olha, eu tenho contrato com ele. Ele quebrou, ele vai se ferrar também comigo. Não, eu não ajudei ninguém, eu fiz um serviço. Não, quem fez isso aqui foi o Mike, né, que fez isso aqui. É, foi o Mike. Tudo Mike. É que eu gostei. Foi ele. Mas, quando você volta. Como que eu faço se não quebra-mola com isso aqui? Não passa, mas tem que achar uma rota sem quebra-mola. Mas, mano, você consegue andar, tio. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Pra nós finalizar o vídeo, tá ligado? Infelizmente, dessa vez, você foi trollado. Rapaziada, vai deixar o like. XJ tão rebaixado, tio. Uma coisa, né, mano? Olha que quebra, né? Olha, pra mim filmar a moto em sua cara, eu tenho que ficar fazendo assim, ó. Você tá de mini-mota? Nossa, aí. É a top bike do Alemão. Pera aí, eu vou junto com você. Toma. Pera aí, galera. Deixa eu pegar a moto aqui. Ô, empresta a moto aqui pra mim, que eu vim com a do Renato, mano. Vou pegar. Presta a moto aí. Vou de Hornetão seguir ele. Esse bagulho vai ser louco, hein? Nunca andei numa Hornet, primeira vez que eu vou andar na vida. Vou fazer um vídeo nessa Hornet, hein, que vocês acham? Olha aí o jeito que ficou baixo, viado. Tá quase raspando ali o spoiler, mano. Eu falei pra você que eu ia te trollar com luxo, tá ligado? Que eu não ia fazer qualquer bagunzinho. Por isso levou tempo, demorou. Três dedos do chão. Pô, pegou ali. Já raspou? Se passar no quebra-mola, já vai ficar o escape, hein, mano. Que bagulho é filé, né, mano? Rebaixado aí. Rebaixa sua moto. Ai, que bagulho caro do caralho pra rebaixar. Faz igual o carro rebaixado assim. É, fica quicando. Depois eu quero dar uma volta. Mano, ficou no chão. Se uma lombadinha daquela chacoaia, você imagina um quebra-mola? Olha isso, mano. Um dedo, cara. Um dedo de suspensão. Já atrás, se eu abaixasse mais que isso, ela não ia andar, mano. Ia arrastar o escape, tá ligado? Ah, daí não dá. Galera, vou me encostar aqui, mano, pra me finalizar o vídeo. Empurrando a moto pra subir. Demorou, mano? Galera, esse foi o teste aí da moto agora, mano. Vocês viram aí nosso amigo. Até que ele não ficou tão bravo, mano. Ele gostou. Ele queria até ficar andando, mas não pode, mano. Senão vai estragar a moto, eu acho. Mesmo com essa suspensão preparada que eu comprei lá na Yamaha, mano. Beleza? E aí, Renato? Ah, tô até tomando uma água, tô nervoso, mano. E aí, Marcelo? Ficou da hora, né, mano? Não, ficou legal. Ficou da hora, ficou da hora. Demorou então, mano? Então vou encerrando esse vídeo por aqui, mano. Não esquece de deixar o like e seu comentário aqui abaixo. Compartilha com seus amigos, beleza? Compartilha no Facebook, no Instagram, no Twitter, no que é lugar. E é nóis. Até a próxima, hein? Valeu! Fui!